Eu falei com os meus jogadores, é de orgulho, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil vir aqui em Campinas, no Moisés, jogar contra a Ponte. Saímos três vezes atrás do placar ali, né? E era um jogo difícil, um jogo complicado. A torcida ia empurrar, a Ponte estava vindo com o jogo já de vitória lá em São Paulo. Então o sentimento é de orgulho, nós ganhamos um ponto. Claro que a gente sempre vem para vencer. Cobrei um pouco, porque nós tomamos três gols de bola parada, né? E a bola parada, ela decide o jogo. Precisa ter um pouquinho mais de atenção, mas é recuperar bem e já pensar no próximo jogo com a própria portuguesa. Boa noite. A Nárida, Caí, Paulo e o Ferraz de Brico. Espero que você comentasse sobre o último jogo com o Limeira, que o senhor ganhado perdeu, que o 2 a 0. O time hoje se mudou totalmente diferente do time que entrou no campo. Mais atividade, uma melhor transição. Então, o senhor comentou sobre essa posição do time. Boa noite. Ah, o jogo de Limeira já ficou para trás, né? Nós não fizemos um grande jogo, a Inter mereceu a vitória. Tínhamos que mudar um pouco a atitude dentro da partida. Alguns jogadores sentiram o cansaço e o peso da grama ali. Então, era importante fazer umas trocas no jogo. Não consegui fazer e aí eu fiz nesse jogo. A gente conseguiu entrar com o time com um pouco mais de saúde e poder fazer um jogo também em transição. Tanto que, no segundo tempo, a ponte baixou um pouco mais as linhas. A gente conseguiu agredir mais. Mas o futebol, às vezes, ele não é só merecimento, né? Então, você tem que ser efetivo. Então, a ponte foi efetiva dentro da proposta de jogo. Mas a gente conseguiu lutar, brigar e acho que o empate fica de bom tamanho. Eu não vejo como três titulares, porque assim, o meu elenco, a gente roda bastante, né? Eu acho que a gente monta o time dependendo da estratégia do adversário, né? Então, eles já estão acostumados com isso. Eles sabem como eu trabalho. A parte física de você jogar de domingo, quarta, sábado, a gente precisa analisar bem e ver essa parte fisiológica para tomar as melhores decisões. Então, vamos descansar. Amanhã já tem trabalho, já tem uma recuperação ativa. Então, terça-feira para quarta, a gente já toma as melhores decisões. Márcio, boa noite. Eu sou Admir Catarino, Rádio Bandeirantes. O seu time tem oito pontos, né? Hoje eu estaria, se fosse outro grupo, liderando ou, no mínimo, entre os dois melhores. Mas, nesse grupo que é mais disputado, está na terceira colocação. A minha pergunta é com relação ao sistema defensivo, né? Você vinha de três jogos sem tomar nenhum gol e acabou sofrendo cinco gols nos dois últimos jogos, mesmo jogando com três zagueiros. Tem uma explicação, são falhas, é questão de mérito do adversário. Como você avalia essa questão, essa queda no rendimento defensivo? Boa noite. A gente tem... Toda vez que a gente toma gol, a gente perde, a gente sempre olha só por dentro, né? A gente não vê... A gente tem dificuldade de enaltecer o trabalho do adversário, né? Acho que a ponte foi efetiva, fez grandes situações ali. É claro que o gol só sai quando tem falha, não tem como. Então a gente tem que corrigir, trabalhar bem. Hoje eu coloquei o Alan, que não estava vindo jogando, fez só um jogo até aqui contra o Guarani. Então é corrigir, é trabalhar mais, é entender. Eles sabem que a gente arruma sempre o time de trás para frente. Perdemos o Vitor, que é o nosso lateral que estava para não ter uma lesão muscular, que estava jogando. Então teve algumas mudanças, então tem alguns ajustes para se fazer. Então o Campeonato Paulista é muito duro, né? Ele não te dá margem para você errar. E no nosso grupo, eu falei, nosso grupo vai pontuar. Novo Horizontino, Botafogo, Série A, Série B, São Paulo, Série A. E nós estamos ali correndo por fora. Duas equipes boas vão ficar fora. Então a gente precisa trabalhar bem. A gente precisa pontuar, porque a gente ainda não tem confronto direto. Então a gente depende de outros tropeços. Mas vamos fazer o nosso. Acho que a gente, a partir de quarta-feira, é a metade da competição. E é pontuar em casa e buscar uma vitória lá fora também. Boa noite, Márcio. Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. Especificamente do setor defensivo, o Alan Santos, que chegou a proporcionar a nossa equipe. E participa muito da sua construção. Quero que você fale um pouco dessa... Você incumpriu esse atlete que participa dessa construção. Fazendo com essa bola cheia de mais qualidade aos meus articuladores. Então, todas as minhas equipes, eu gosto... A gente fala que a gente precisa ter zagueiro de pé bom. O que é isso? Zagueiro que constrói. Zagueiro que tem a coragem. Tanto o Alan, quanto o Helder, quanto o próprio Pedro, são muito bons nessa questão. O Foster, que estava de fora. São zagueiros que têm muita qualidade. Porque hoje, no futebol mais moderno, a iniciação do jogo é com os zagueiros. Então a gente precisa trabalhar bem firme nessa questão. A gente sabia que o time da Ponte, com essa questão do Gé e do Elvis, é um que briga muito e um que pensa demais. Então a gente precisava ter muita atenção. Porque é um jogo mais agueído e a gente não podia dar espaço para o Elvis. Então, se a gente conseguisse pular a primeira linha de pressão deles, a gente ia conseguir construir melhor os jogos e poder ter chance. Então as coisas foram acontecendo. Tivemos bastante finalização, tivemos bastante cruzamento. Tivemos muita posse. Mas faltou um pouco de sorte ali, de eficaz para poder fazer os gols. Então, o meu modelo é que os zagueiros precisam construir. A gente não pode esquecer que eles têm que marcar muito bem. Mas hoje o jogo te faz isso. Tanto os zagueiros quanto os volantes precisam jogar também. Márcio, você é um dos técnicos mais longevos do futebol paulista. Você falou um pouco sobre o seu grupo no campeonato. Foi um grupo muito forte, com o núcleo de Routino e o Botafogo. Mais notadamente, o núcleo de Routino, com o próprio Mirasol, o próprio Calmeirar, tem se tornado exemplos de gestão fora de campo. O que acaba refletindo também dentro do campo. O próprio Dragontino é uma realidade, mesmo com o aporte tendo a ser muito grande. Você acredita que é uma tendência, essa necessidade de uma profissionalização, de uma gestão mais profissional para que os resultados possam vir a médio e a longo prazo? É um caminho sem volta. Eu não vejo outra alternativa. Nós treinadores precisamos de tempo para poder ter a nossa ideologia, a nossa metodologia, entender onde nós estamos. São três anos já trabalhando no São Bernardo, com ideias importantes e com pessoas muito profissionais. Então, hoje eu tenho um executivo, que é o Lucas, que é um cara expert para contratar jogadores. A gente tem autonomia com o dono do clube, com o Roberto, então eu me reporto só aos dois. Então, a gente discute várias situações, tem autonomia. Eu sou um cara que vive o CT. Eu não vou para a minha casa hoje. Eu vou para o CT, vou ver o jogo, vou trabalhar bem. Estudo muito, né? Hoje eu estou fazendo o curso da UEFA. É uma situação que a gente está fora. A gente precisa entender que o futebol mudou. Não existe mais treinador vindo ao treino e vai embora. Existem gestores, né? Então, eu entro na fisioterapia, eu entro na fisiologia, eu vou na cozinha. Eu sou um pouco chato com essas coisas, porque eu gosto das coisas perfeitas, né? Então, a gente precisa ter autonomia. A gente precisa ter coragem para fazer os trabalhos acontecerem e o resultado vai acontecendo. Então, o São Bernardo é um clube pequeno que está crescendo e que joga de igual para igual com os grandes, com os médios. Isso é mais importante. Obrigado. 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 Obrigado.